E por falar em educação, gente, ontem nós falamos aqui a respeito do transporte da zona rural, do transporte dos alunos que estudam aqui em Três Lagoas, nas escolas do município, mas que moram na zona rural. Esses alunos são transportados por ônibus disponibilizados pela Prefeitura de Três Lagoas, tanto os alunos do município, da rede municipal, quanto os alunos da rede estadual. Só que esses alunos estão impossibilitados de vir para a escola por falta do transporte. O Flávio Veras, ele conversou com a Secretária de Educação e ele traz as informações para a gente a respeito desse problema, desse transtorno para os alunos que moram na zona rural. Vamos acompanhar. Alunos da área rural de Três Lagoas, que dependem do transporte escolar, já estão há 22 dias sem frequentar de maneira presencial a escola. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a volta do serviço deve ser reestabelecida no próximo dia 28 deste mês. A demora na volta do serviço tem deixado os pais dos estudantes descontentes, porém a Secretaria de Educação garantiu que esse empecilho se deve a problemas burocráticos. Nós tivemos uma reunião com os empresários, eles nos garantiram que dia 28 estarão já correndo. Nós já contamos aí toda a história, como o que aconteceu. É lamentável, mas ocorreu. A gente não pode dizer assim, não é uma culpa da Secretaria. Ainda conforme a Secretária, a empresa que vai realizar a linha Arapuá já conseguiu realizar as adequações, assinou o contrato e o transporte já foi retomado. No entanto, a volta do serviço de outras regiões depende que as duas empresas, que também venceram o certame, cumpram as exigências legais. Eles alegaram que durante a pandemia tiveram muitos prejuízos, né? E aí a gente, já em dezembro, nós protocolamos a questão de um novo contrato. Nesse contrato também já vem o monitor, que cuida das crianças também, era um problema que a gente tinha. Então, a gente, de certa forma, vai ficar mais tranquilos em relação a isso.